Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como extrair o áudio do vídeo de uma forma muito rápida e simples usando aqui o Reaper, que é um software de gravação e edição de áudio que você pode usar de forma gratuita se você não tem no seu computador. Vou deixar o link na descrição de como baixar e instalar ele. E se você usa o Audacity para poder gravar e editar seus áudios aí e quer extrair áudio do vídeo também através do Audacity, vou deixar na descrição do vídeo também o link de um vídeo que eu mostro com audácio. Só com esse vídeo aqui eu vou abrir para vocês simplesmente observar que é um vídeo mesmo, eu gravei aqui para o canal e aqui está o Reaper. Eu vou pegar esse vídeo que eu acabei mostrando para vocês aqui e vou lançar ele aqui na minha timeline do Reaper. Então eu vou arrastar ele para cá, simplesmente arrasta e de forma automática ele extrai o áudio deste vídeo sem precisar fazer mais nada. Arrastar o vídeo ou adicionar o vídeo aqui, ele extrai esse áudio. Se eu clicar a tecla contra e pressionar e girar o scroll do mouse para cima, vai aumentando aqui a barra de linha de áudio aqui para eu poder observar na linha do tempo. Beleza? Pronto, já tenho o meu áudio aqui extraído do meu vídeo. Agora eu venho aqui nessa opção de File, Render, aqui na opção de direção onde você vai apontar que você quer salvar, onde você quer salvar, você vê aqui em Browser, nesta primeira opção aqui de Browser, eu vou selecionar aqui na área de trabalho que eu quero salvar esse áudio na minha área de trabalho. Dou um OK. Aqui você vai colocar o nome para esse seu áudio. Coloquei aqui áudio teste. Aqui em Sempre Wait, você pode escolher o que você quiser. Observe que tem 44.100, 48.000 e tem outros valores maiores e menores. Você vai escolher qual que você vai querer aí. Eu vou deixar aqui em 44.100. Aqui, se você quer mono ou estéreo, observe que o meu áudio aqui está estéreo, porque realmente ele é um áudio que foi gravado em estéreo. Eu posso manter. Se eu quiser mono, eu posso manter mono ou estéreo. Beleza? Eu vou deixar nesta opção aqui. Nesta opção, ele por padrão vem 192, mas você pode diminuir o valor ou aumentar. Beleza? Você pode escolher qualquer um deles que você quiser. Eu vou escolher esse outro daqui. Lembrando que quanto mais você aumenta esse valor aqui da taxa do áudio aqui, mais pesado o arquivo maior vai ficar aí para você poder usar. Tá bom? Então, veja bem se você precisa aumentar o bastante ou não. Vou deixar aqui em 192 mesmo. Formato. Observe que por padrão ele está aqui em Wave, mas se eu clicar aqui, eu tenho outras opções de áudio como também MP3. Basta selecionar MP3 se eu quiser. E tem outros outros formatos aqui. Eu vou deixar aqui em Wave. Aqui o formato do Wave aqui, do bit dele, eu deixo aqui em 24. Mas tem menor como 8, 16 e maior como 32, 64, entre outros aqui. Eu vou deixar em 24 mesmo. Venho nesta opção agora de Render. E já renderizou muito rápido aqui, como você viu. E abrir aqui agora, observe que ele já criou aqui o meu áudio no formato Wave. Se tivesse do MP3, seria MP3. Então, como você viu, é uma forma muito rápida e simples de extrair o áudio usando aqui o Reaper. Como falei, vai ficar o link na descrição que eu mostro como baixar, instalar ele. E também fazer com que reconheça o microfone nessa ferramenta, caso você queira usar. Beleza? Espero que tenham gostado da dica. Se gostaram, deixe aquele like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se logo abaixo e ative as notificações do YouTube. Para que assim vocês recebam mais postagens aqui do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.